Antes de ver os gráficos que existem no livro texto, vamos nos familiarizar aqui com um gráfico menos denso, que contrasta duas modulações, a FSK em área e a PSK de fase, shift e kin, em área também. E é importante frisar que a MFSK é ortogonal. Então, à medida que a gente vai aumentando o número de bits, que aqui está sendo representado o número de bits por símbolo como K, de tal maneira que o número de símbolos na constelação é 2 elevado a K, Então, à medida que a gente vai aumentando de K igual a 1 para K igual a 2 até, aqui nesse exemplo, K igual a 5, a gente também está aumentando o número de funções base. Então, aqui nós estamos usando apenas uma, duas, desculpa, aqui seriam M igual a 2, M igual a 4, então a gente estaria usando duas funções base, quatro funções base, 16 funções base, até 2 elevado a 5, seriam 32 funções base aqui. Em contraste, aqui no MPSK, a gente está lidando com duas funções base apenas. Elas são ortogonais, tipicamente para permitir uma componente em fase e outra em quadratura, como no QAM, mas a gente não está mudando a amplitude, então todos os símbolos se situam em um círculo. E a MPSK, então, vai usar essas duas funções base, mesmo que o número de símbolos aumente. Então, aqui se superpõe a forma de onda para 2PSK e 4PSK, já que o 4PSK pode ser visto como 1PSK no eixo X, que seria em fase, e o outro no eixo Y em quadratura. Então, o desempenho acaba sendo equivalente. E aí a gente vai aumentando o número de símbolos. Aqui já seriam 8 símbolos, 16, 32, mas sempre usando só duas funções base. Então, esse é um exemplo de uma sinalização que não é ortogonal. E a gente vai, nos próximos slides, elaborar aspectos como o seguinte. Nota, se a gente fixa uma determinada probabilidade de erro, digamos que aqui na ordenada a gente fixa em 10 a menos 3 aberto. A gente vai, à medida que aumenta o número de símbolos na constelação ortogonal, a gente vai vendo que a gente precisa de menos potência, representada aqui pela energia do bit, dividido pelo valor da densidade espectral do ruído. O EB sobre o N0, que é uma forma de razão sinal ruído normalizado. Mas o fato é que, à medida que a gente, numa constelação, numa sinalização ortogonal, a gente aumenta o número de bits por símbolo, ou seja, o número de elementos na constelação, a gente vai requerendo menor potência no transmissor. Enquanto que, na não ortogonal, o que é típico é o contrário. Notem que, à medida que a gente expande a constelação, a gente vai vendo que aumenta a potência. O EB sobre o N0 aqui vai aumentando, enquanto que, no outro caso, ele diminuiu. E aí viram questões assim, Senhora, mas se eu tenho algo que eu posso transmitir mais bits por símbolo e exigindo menos potência, por que não usar só essas ortogonais? É porque aqui, nesses gráficos, não está sendo demonstrado explicitamente a largura de banda exigida por cada modulação. Então, como de se esperar, à medida que a gente vai aumentando aqui o número de funções base, vai aumentando a banda, enquanto que aqui a gente já tem um efeito contrário. Por isso que eles são chamados de eficientes em banda, como nós vamos ver adiante. Então, é importante ficar com esses dois exemplos. O FSK vai ser o nosso principal exemplo de uma sinalização ortogonal e o PSK de uma não ortogonal.